O que você foi��zinda de merda? O que você foi��zinda de merda pras de movimento? O que eu quebro a mesa? O que framed eu? O queieu свою дос Dra. Eu quebro minha mesalemente Está louco meu irmão? O que foi q você com você meu irmão? O que você é墓in cogê de merda? O que foi eu? O que foi meu? O que ela? Vai pecar, o que ela flui! Qual é essa meta ai? Tchau, tchau, tchau.